Comigo é essa luta do Vitor Tofanelli e Roberto Bueno. Primeiramente prazer manter em estar aqui com você, aqui na cabine, para narrar essa luta. É um prazer, é tudo meu aqui, estar aqui com vocês aqui, passando um pouco de informação aí, para o público que está mais inteirado, né, e ficar sabendo mais o que está acontecendo na luta aí, acompanhar melhor aí, com certeza, é um prazer. E aí, nós estamos vendo já o Vitor, né, fala um pouquinho a respeito dessa luta aí, que a gente já está vendo aí no vídeo. É, o Paulo Bueno é um cara muito experiente, né, é um cara que já tem bastante luta, né, já o Vitor Tofanelli é um galuto bom, já tem origem do jiu-jitsu, né, o primeiro round ele ficou por baixo ali, mas eu acho que o Paulo levou uma vantagem aí nesse primeiro round. É, o começo de luta, segundo round, e mais uma vez no ringue, né. Você é conhecido já esses lutadores? É, o Paulo Bueno é um cara que lutava nas categorias de cima, já chegou a lutar 84, já lutou até 88 quilos, um cara que se sente à vontade na luta em pé, vocês podem ver, né, o caminhar dele aí na luta é mais parado, mas uma coisa mais firme, já o Vitor luta mais na retaguarda aí, trabalhando, né, no contra-golpe, né, também ele tem a, é desfavorecido porque é mais baixo, né, então pra manter a luta em pé pra ele é mais difícil, pro Paulo é mais fácil trabalhando em vergadura, trabalhando com os ganchos aí na perna pra derrubar, né. Pra quem, é, tiver vendo aí, o Vitor Tofanelli é o que tá de calção verde, e o Paulo Bueno é o calção preto, né, É, isso mesmo, né, tá vendo, o Paulo Bueno aí já trabalhando já com single leg, né, pra derrubar, ó, conseguiu derrubar, levou pro chão, né, o Vitor leva, 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 leva uma desvantagem, né, saiu de uma chave de braço, tá vendo bem encaixada essa chave de braço, aí eu por cima aí, trabalhando bem no ground-impound aí. É verdade, o Vitor, por mais que ele seja pequeno, acho que ele é um dos menores na categoria, né, desse GP, e ele é bem forte, bem compacto, sabe, é um atleta duro, né, e tá mostrando o seu valor aí nessa luta aí. É, quem fica agora no terceiro round, que estamos vendo aí, é uma luta bem cansativa pro Vitor também, pro Paulo também, e os dois aí, de igual pra igual, né. É verdade, vai ser difícil decidir essa luta aí. Na categoria 70, a gente tem essa vantagem de proporcionar vários espetáculos bons ao público, que é uma luta muito movimentada, é laicar o tempo todo. Acho que pros juízes ali, é uma das coisas mais difíceis, deve ser tomar ali pauta dos pontos dessas lutas de 70 quilos, de 65, porque são lutas muito dinâmicas, muito rápidas, entendeu? A gente vai magoando aí o joelho, né, vai dando alguns pontapé, né, pra já, ó, mais uma vez o joelho, isso aí é velho, né. É verdade, isso vai magoando o atleta com o tempo, né, e o atleta vai sentindo, o tempo caminhar é diferente, já vai se sentindo menos à vontade, né, ele, com isso ele vai pontuando também. Ele já reverteu a luta várias vezes, o Paulo Bueno derrubou novamente, né, trabalhando com a sua envergadura aí, que chegou ali nos 100 quilos, né, na posição de passagem de guarda, né, e o Vitor tá ali se defendendo. Vamos ver o que que vai dar isso aí. Eu acredito que vai ser muito difícil pros jurados, eu acredito que vai ser uma decisão dividida, né, porque o Paulo sempre iniciava os ataques, as investidas, né, derrubando, mas o Vitor invertia, né, ó, trabalhou a inversão, muito bem, se fechou sobre... É, uma inversão ali, ele saiu do prejuízo ali, da posição de 100 quilos, né, e conseguiu inverter, como se fosse uma raspagem, né. E a meia guarda aí. É, a guarda saiu da meia guarda, chegou nos 100 quilos, e o interessante do Vitor é que na hora que ele inverte as posições, sempre quando ele inverte, ele cai por cima com muita agressividade, né, É, justamente isso, quando ele domina uma perna, ele tá na posição de meia guarda. O Paulo Bueno conseguiu ali inverter, fechar a guarda ali, conseguiu ficar por baixo, mas na posição mais favorável ali, que é na guarda. Aí, vocês vão vendo aí, eu vou dar um abraço aí pro nosso amigo Gordo, que é o inventor da meia guarda. É verdade, o Gordo aí é o mentor aí da meia guarda, né, e trouxe esse jogo de meia guarda aí pro jiu-jitsu aí, adaptado a uma deficiência que ele teve na adolescência, né, por causa do joelho ruim. Agora, agora é a decisão dos juízes, né, vamos ver pra quem que vai dar. Acabou a luta, e agora vamos ver com quem vai ficar, se essa vitória, vamos aguardar agora a decisão dos juízes. A gente tem que ter um palanço, até 60 mil de dinheiro em trama, é... Viver o Rami! 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 Viver o Rami!